Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Está tudo bem por aqui, espero que esteja tudo bem por aí. Bom gente, já vou avisando para vocês que isso aqui não é uma invenção minha. Eu vi um vídeo aqui no YouTube e achei muito bacana, um trabalho de muito capricho e teoricamente fácil para fazer. Aí eu pensei, poxa vida, será que um pedreiro consegue fazer esse tipo de trabalho? Gente, consegue, o pedreiro é capaz de fazer esse trabalho, não sai fora da linha da construção civil porque entra cimento e aonde entra cimento? O pedreiro está dentro. Então gente, vamos fazer aí um passo a passo bacana, vou tentar ser breve e tentar pausar legal, mostrar os detalhes para que você não perca nada. Então já deixa o seu like, faça o seu comentário, um beijo no coração de todos. Vem com o Zéias! Vamos iniciar o nosso trabalho, gente? Apresentando aí o que a gente vai usar para ficar bacana. Tenho aqui um recipiente para fazer a mistura do cimento com a água. Temos a luva como EPI, não pode esquecer. Pelo menos proteção na mão. Aí nesse trabalho você tem que ter tesoura para cortar o material, um pincel para fazer um acabamento bacana, para ficar bem detalhado, bem do capricho. Cola, depois eu vou mostrar para vocês a impermeabilização, precisa impermeabilizar. O nosso spray, você pode pensar, mas é muito caro. Gente, se for fazer por produção, isso aqui dura muito, dura muito mesmo. Você só vai fazer alguns efeitos. Tenho aqui um pedaço de corda, vou mostrar para vocês no final, o detalhe bacana que nós vamos fazer. O nosso molde, eu tenho esse molde aqui, você pode usar, está usando aí outro tipo de molde. E o principal, um pedaço de pano, uma toalha, um pedaço de lençol para fazer o nosso trabalho. Estou apresentando para vocês aí de alguma forma, se eu esqueci de alguma coisa, beleza? Então vamos, bora trabalhar, falei bastante. Bom amigos, eu ganhei o microfone de lapela de um amigo. Ele também tem um canal no YouTube, na realidade é o canal do pai dele. E ele cuida do canal, é um canal muito bacana, sobre carros clássicos. O nome do canal é Nery Clássicos, Nery Clássicos. Eu vou deixar também na descrição do vídeo aí, tá? O canal do nosso amigo. Se você gosta de carro antigo e tal, carros clássicos, dá uma entradinha lá. Faça uma visita, muito amigo, né? Tem lá Brasília Antiga, Fusca, Perua e tal. Estão fazendo um trabalho muito, muito bacana. Então é isso aí. Está aqui o nosso cimento. Eu consigo dividir mais ou menos aqui, gente. Em três partes iguais. Nós temos três quilos de cimento aqui. Dá para colocar aí mais ou menos dois quilos. E deixar um quilo dentro do saco. Vamos fazer com dois quilos. Se precisar acrescentar mais alguma coisa, a gente acrescenta, tá? A ideia é fazer três trabalhos. Vou fazer dois trabalhos e vamos ver como que vai ficar, né? De repente, a gente guarda o material para fazer um outro, uma outra hora, um trabalho diferente aí, tá? Eu tenho muitas opções. Então vamos ver como que o pedreiro vai sair fazendo esse tipo de trabalho. que vai sair com o pedreiro. Você mistura tudo bonitinho. Está bem misturado. Sem deixar nenhuma pelota de cimento. Olha só amigos Está bem misturado o nosso cimento Não tem pelota, não tem nada Em alguns vídeos O pessoal faz primeiro o molde Depois faz a mistura do cimento Eu como sou pedreiro Eu sei que se o cimento Ficar um tempo Paradinho ali e tal Ele fica bem melhor Então nós fizemos dessa forma E deixa ele descansando um pouquinho E vamos preparar O nosso molde Minha toalha Ela tem 65 Por 1,25 Então vamos cortar essa toalha No meio Já tem uma marca de dobra Eu vou cortar ela aqui Estou usando essa tesoura Qualquer tesoura Você pode fazer esse trabalho Botamos a nossa toalha no meio Está aqui o molde Olha que bacana Está certinho para a gente fazer o nosso trabalho Para fazer um efeito bem bacana No nosso trabalho Vou puxar uma pontinha dessa puta aqui Eu vou usar esse saco Tem gente que coloca pano aqui Tem gente que coloca pano Tem gente que coloca sacos plásticos Eu estou com esse saco aqui Então eu vou usar ele Para facilitar para mim Chegou a hora Da nossa puta Olha só Não precisa de muita coisa Já seguro o nosso trabalho O saco de efeito Vou colocar mais um Para ficar bem encorpado Um já está meio que preso Eu fiz uma emenda para cá Agora a outra É o inverto para cá Para não ficar muito, muito alto Só não esqueça De deixar o like Já é meio que uma novidade O pedreiro fazer esse tipo de trabalho Então eu acredito Você consegue deixar um like Para ajudar a gente Está chegando aí 60 mil inscritos Tem gente que deixa para dar o like no final Para ver se vai ficar bacana Tem uma coisa para falar Você vai se surpreender Cachorro de bola Com o nosso molde preparado Precisamos de um saco Para cobrir aí O nosso molde Vamos embalar ele bonitinho Se o seu molde for vazado Você coloca O que está sobrando para dentro Se não for vazado Você corta o excesso Ou prende ele em cima Que vai ficar muito legal Está aí preparado o nosso molde Vamos para o próximo passo Chegou a hora de usar a nossa toalha Gente Eu vou colocar ela dentro da água Tem gente que prefere fazer com ela seca Já submergir direto no cimento Eu prefiro molhar ela Acredito que fica mais fácil Aí tira aqui o excesso da água E a toalha fica pronta para colocar Dentro do cimento Atualha no cimento Você pode Trabalhar legal Olha só A cor dessa toalha Ela ajuda muito Porque ela é azul Então dá para você Perceber bem Onde está faltando o cimento Olha como vai ficar a toalha Olha só Tanto do lado Quanto do outro lado Agora pegamos nosso recipiente A gente vira ele para baixo E fica na posição correta aí Pelo menos nesse caso Você consegue fazer ao contrário também Mas eu prefiro fazer assim Porque aqui nós temos uma base reta Plana Que é o fundo Do nosso recipiente Para ficar um apoio bacana Para o chão Para uma mesa E tal E etc Então olha no cimento O molde preparado Agora nós pegamos a toalha Dá para tirar o excesso Do nosso cimento Que não perde nada Só lembrando Se você for fazer bastante Dois quilos Dois quilos de cimento Três quilos de cimento Dá para você Trabalhando bem bacana Agora nós pegamos a toalha Centraliza mais ou menos no meio Olha só Gente eu confesso Que é muito gostoso fazer isso aqui Olha só Só lembrando É um pedreiro Que está fazendo Coloca as pontas Para dentro Em plástico aqui Para proteger Por isso que eu prefiro Com vaso vazado Com recipiente vazado Coloca as pontas Para dentro Facilita bastante Com a nossa toalha Toda para dentro Olha que bacana Agora vamos Amarrar para fazer Um efeito legal E amarração Qualquer coisa serve Eu mexo com obra Eu tenho um pedaço De fio Um pedaço de arame Recozido Pode ser um Barbante Tal Uma fita Qualquer Você consegue fazer Aí nós vamos fazer Assim ó Eu vou dar uma Amarrada Com esse fio aqui Olha só Muito fácil Como eu estou com fio Eu vou usar uma torquice Para cortar esse fio Se você fizer com barbante Você corta com a tesoura Facilmente Depois de ter amarrado Gente Pega as pontas Que sobrou E volta a ela Olha só Aqui não desce mais Está bem bacana Você desce tudo isso aqui Deixa eu tirar Essa caixa aqui Para dar uma visão Melhor do trabalho Você desce aqui Alguém deve estar pensando Nossa Que sujeira Será que esse negócio Vai dar certo Vai ficar legal Vocês vão ver Só que coisa Chique Agora gente Nós cortamos Ó Esse excesso De toalha Que tem aqui Ó Só lembrando Qualquer tesoura Dá para fazer Esse trabalho Aqui Mas a tesoura Do pedreiro Nesse caso É essa aqui Ó Para padronizar Tá O tamanho Se é dois dedos É dois dedos Se é três dedos São três dedos Depois de ter cortado Todo o excesso Olha como ficou bacana Tem gente Que dá o dislike E não termina De assistir o vídeo Depois ele esquece Tá De deixar o like E fica o dislike Agora esse passo Agora É deixar secar Tá Deixar no sol Para dar uma curada E aí nós voltamos Com ele Para fazer um acabamento Finalizando o trabalho Bom amigos Enquanto seca o outro Nós vamos pegar A outra metade Da toalha Que sobrou Vamos fazer um outro Diferente Colocar uma outra opção Aí bem bacana Eu tenho esse pedaço De cano aqui Ele está todo furado Mas não precisa furar não Que é o cano Que eu já tinha Você pode colocar Em cima de um toco De madeira Um banquinho Você pode fazer aí De várias formas Esse trabalho Eu vou fazer um pouquinho Diferente aqui Deixando um lado Deixando um lado Maior que o outro Vocês vão ver Que efeito bacana Isso aqui Que eu estou fazendo É carinho Vai ficar bem legal O nosso trabalho Vamos dizer carinho Ó Quero dar um efeito legal Então encostamos aqui E deixar secar também Então pessoal Nosso trabalho De uma pré-secada Agora nós vamos fazer O próximo passo Que é fazer Uma outra cobertura Com cimento Né? A nata de cimento Com cola branca Essa parte Ela É a impermeabilização Do nosso trabalho Tá? Tem gente que faz diferente Deixa secar bastante Mas eu gosto Que as duas camadas Sequem juntas Pra dar uma amarração Bacana Então nós vamos usar A cola branca Misturada com o resto De cimento Tá? Ela ficou aqui Mais ou menos Por uns 15 20 minutos Então não tem problema Do cimento Ficar aqui no recipiente Aí nós vamos colocar Dar uma mexida bacana E pincelar Passar com o pincel E fazer uma base Legal nesse fundo Aqui ó Pra que ele tenha Uma firmeza Na hora de colocar No chão É isso aí Vamos colocar a cola Aí Um pouco da cola Não precisa ser Muita coisa Calcula mais ou menos Uma quantidade Que dá pra passar Num vaso Tá? Não é muita coisa Aí mistura Qualquer coisa Você consegue misturar Um pedacinho de madeira Você pode colocar A mão também Não tem problema De uma vez Que você Esteja aí Com a luva Do IPI A cola branca Gente É muito importante Para este tipo De trabalho Ela faz uma amarração Muito bacana Com o tecido Com o pano E o cimento Se trabalhar Bonitinho Gente Nem precisa De colocar a luva Olha só Só manter uma distância Bacana Você passa aqui dentro Ó Me dando uma caprichada Do jeito que fez Nesta parte aqui Neste trabalho Nós fazemos No outro também Só que nesse outro aqui Gente É um pouquinho diferente Aqui no fundo Ó Você encorpa Legal Porque é a base Que vai ficar no chão Vai ficar bem Bacana Bem firme Já eu mostro Para vocês Finalizado Este trabalho Depois deste passo Esperou secar É só fazer O acabamento Com a nossa tinta Bom pessoal Hoje é um novo dia Nós vamos finalizar O nosso trabalho Bom Este aqui vocês lembram Que foi colocado Num cano PVC Ficou 12 horas Mais ou menos 12 horas secando Então ficou bem firme Está muito bacana Foi colocado No cano PVC A gente usa Colocar um plástico Né Para ele não aderir Não colar No cano Só que como o cano É flexível É muito fácil Para tirar É só fazer assim Dá umas pancadinhas No cano Assim Ele já solta Aí Do cano PVC Olha só Olha que trabalho bonito O nosso vaso Agora eu vou aproveitar Para tirar Este aqui também É muito fácil Olha só Nós puxamos aqui Puxa Bonitinho Aí O nosso molde Tem uma coladinha No revestimento Eu coloquei Uma placa cerâmica Embaixo É só tirar Isto aqui agora Eu tenho aqui Três cores Tá Tenho um alumínio Eu tenho Uma verde Tem uma amarela Bom Aí vocês podem Criar Fazer da forma Que vocês quiserem Dá uma agitada Boa Vou fazer um fundo Com este alumínio Aqui Vamos ver Como vai ficar Tchau 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 E já está ficando com um aspecto muito bacana Aqui gente, não é obrigado por fazer dessa forma não A criatividade é sua Vai virando, por isso a importância de uma luva Bom, fiz uma bela cobertura, agora vamos fazer uns efeitos para ficar bem legal E agora vamos fazer uns efeitos para ficar bem legal Nesse aqui agora, nós vamos usar o verde Agita bem E aí E aí E aí E aí Bom gente, aqui o passo a passo é completo Agora aqui em cima Vamos dar uma finalizada A nossa borda manchada de uma outra cor de um cinza de um prato Como vai ficar o nosso trabalho Agora nós vamos finalizar o nosso trabalho Amarrando aquela corda que eu mostrei para vocês lá no comecinho Coloca ela aqui embaixo Gente, se o vídeo estiver longo demais Pode passar para frente, viu Aqui o passo a passo é completo Coloca aqui embaixo, você pode dar um nó, dar dois, dar três, do jeito que quiser Coloca aqui embaixo bonitinho Aí amigos, nosso trabalho está concluído Eu acredito que vocês gostaram Deixaram o seu like Agora vai aí um conselho do seu amigo Zéias A crise não está boa para ninguém Está todo mundo com dificuldade Gente, pano velho Alguns quilinhos de cimento Tinta Coloca dentro de um carrinho de mão Vamos para a rua Tenho certeza que você vai conseguir voltar aí Com algum trocadinho Um beijo no coração Vamos até o próximo vídeo Valeu! Tchau